A torcida do Grêmio compareceu geral no Antônio Ascioli para o confronto com o Atlético. E em meio a tantos tricolores, a história do Lucas nos chamou a atenção. O esforço para conseguir falar o nome do time de coração foi apenas uma das demonstrações de amor ao time gaúcho. Essa paixão dele vem desde criança, desde a barriga da mãe, ele apaixonado no Grêmio. E vocês são do Sul? Eu sou gaúcho, ele é goiano, nós moramos no interior de Goiás. E foi por um motivo especial que a família do Lucas veio do interior goiano. Ele veio aqui para tentar conhecer o Jeromel hoje, mas eu acho que nós não vamos conseguir. Mas é uma alegria dele. Hoje a missão de você é tentar conhecer o Jeromel? Tentar conhecer o Jeromel, é isso aí. Lucas, você quer conhecer o Jeromel? Com o empate de 1x1 no placar, as emoções para o Lucas Gabriel ficaram reservadas para o momento em que o zagueiro Pedro Jeromel saiu do vestiário e veio de encontro ao jovem torcedor. Um rápido bate-papo, mas um sorriso para a foto e o sentimento de que não é só futebol. Que alegria, meu Deus. Muito alegria, valeu, obrigada. Uhul! Que coisa linda, são reportagens assim que fazem a gente acreditar que o amor ainda existe, viu, Marçalobo? Ah, tem ser humano espetacular, né, cara? Eu quase vi as lágrimas agora. Uma das cenas mais lindas que eu vi na história do futebol. Espetacular. É isso que falta, esse contato do jogador com o torcedor, cara. Olha a alegria desse rapaz, deficiente. Esse momento ele jamais vai esquecer, vai levar para o resto da vida dele. Eu já era fã desse Jeromel, eu fiquei mais fã ainda. Espetacular, espetacular. Olha, é de arrepiar, cara. Porque jogador de futebol, cara, é uma perna só, né? É. É uma marra só. Aí junta com assessoria de imprensa que faz distanciar jogadores dos torcedores. Mas, Rafael, parabéns, cara, por essa matéria, pela sua iniciativa. Uma matéria simplesmente, cara, espetacular. Ainda vale a pena viver, sabia? Vale a pena. Porque tem dia, cara, que você passa dos 50 anos igual eu estou, que a paciência acaba com tudo. Mas isso aí, cara, me faz ter prazer em viver ainda.